Olá pessoal, por que que eu fiz arquitetura numa época que pouquíssima gente falava disso e depois eu ainda fui para paisagismo que menos gente ainda conhecia? Olha, vou contar aqui um pouco a minha trajetória, tá? Bom, com 15 anos de idade saí então daquilo que a gente chamava de ginásio e fui fazer o curso científico. Existiam duas classes de científico, uma para as pessoas que iam fazer medicina, a área da saúde, a área da biologia e outra a área da engenharia, a área da matemática, a área da física e eu naquela época já sabia que medicina não era muito minha praia, então eu já procurei ali o científico de engenharia, até porque tinha desenho, desenho geométrico, eu sempre gostei muito de desenhar, desenhar mão livre, desde criança eu já fui aprender, tive professores que botavam ali uma garrafa, uma toalha, uma resta de alho e falava desenha e a gente desenhava, aí mais adiante ele me apresentou três tubos de tinta, um vermelho, um azul e um amarelo e falou com esses três tubinhos nós vamos pintar o mundo, nós vamos pintar naturezas mortas, vamos pintar o que você quiser, mas só que eu vou te ensinar a fazer o branco e o branco era alvaiade, que era um pó branco, óleo de linhaça e um pouquinho de secante e aquilo a gente amassava, amassava, amassava com uma espátula sobre uma placa de vidro até saírem todos aqueles microgrãos, essa alvaiade era muito granulada, isso não podia se não apareceria na pintura, aí a gente pegava uma latinha de manteiga, colocava essa massa e enchia de água para que ela não secasse, olha que legal, e a gente pintava principalmente natureza morta, porque como eu falei um tacho de cobre, uma garrafa e um copo de água, não tinha problema, podia ficar dias, dias e dias ali que não acontecia nada, o difícil era pintar a toalha que lhe enrugava de uma forma bem forte para exatamente criar ali sombras, luzes, isso era muito complicado, mas a gente fazia o que a gente enxergava, isso me ajudou muito o olhar, quer dizer, olhar uma cena, olhar um enquadramento, ver luz isso foi fundamental para toda a minha vida, bem, voltando então ao nosso científico, ali eu aprendi desenho geométrico, adorava isso, matemática, tinha um professor de matemática sensacional que nos instigava a pensar, sair fora da casinha, trazer novas ideias, ele chamava professor Miguel, e o professor Miguel então um dia me falou, eu acho que você devia fazer arquitetura, eu falei, uau, o que é isso? Eu morava em Itacoaritinho, uma cidade no interior do estado de São Paulo, mas a gente tinha pouca informação naquela época, e de repente eu falei para ele, o que é arquitetura? Aí ele me disse que era uma espécie de engenharia, só que era mais na criação dos prédios, das edificações, não cuidava tanto da parte mais técnica, e sim da parte de concepção, das ideias, de como é que os cômodos se distribuíam, como é que era a cara daquela casa, se tinha janelas maiores, menores, portas, e aquilo me encantou, fiquei apaixonado imediatamente, ajudou nesse processo o fato do pai de um amigo estar construindo uma casa, uma casa muito grande, muito bonita, muito fora dos padrões que eu já conhecia, cheias de armários embutidos, praticamente sem teto, uau! E aí ele me informou que o tio dele, arquiteto que morava em São Paulo, tinha feito aquele projeto. Eu falei, mas é isso mesmo que eu quero fazer. E o interessante, essa casa tinha um jardim frontal bastante grande, e ele contratou um paisagista, olha que loucura, para fazer o jardim. E aí, ao invés daquelas mudinhas, pequenininhas, né, daqueles canteiros rodeados de cimento, naquela época o jardim era um cimentado, onde se abriam retângulos para se plantar flores, rosas, dálias, cravos, palmas de Santa Rita, um jardim bacana, aquele que tinha canteiros floridos. A ideia do jardim não era você entrar, ele te abraçar, não, você olhava de fora aqueles canteiros, sempre meio de longe, e você ficava aqui, e o jardim ficava ali. Era uma coisa só para ser apreciada, para dizer, nossa, como essa mulher é prendada, além de cozinhar, de passar, de trabalhar para a família, ela ainda cuida do jardim. Olha que legal! Aquele jardim era completamente diferente, e a gente passava no meio, cheio de plantas, umas plantas já altas, não eram aquelas mudinhas pequenininhas que uma pessoa dava para outra, né? Os jardins naquela época eram feitos de mudas ganhas pelos vizinhos. Tinha ali bonsais, umas plantas miniaturas, em locais super especiais, onde a gente via com mais proximidade. Lá dentro, a gente passava no meio de canteiros da mesma planta, de antúrio, lembro bem, que era bastante sombreado. Como passar no meio de antúrio? Para mim, antúrio era uma plantinha que ficava num vaso, a gente passava do lado do antúrio. As plantas eram objetos que você olhava de fora. E aquilo também me deixou muito instigado, e aquilo me deixou maravilhado. Bem, quando eu estava no terceiro científico, e no final do ano eu iria fazer vestibular, já poderia fazer vestibular, um professor teve a brilhante ideia. Pessoal, vocês vão ter que escolher já a carreira que vocês vão seguir, vocês precisam ver que faculdade vocês vão ficar, e eu sugiro que a gente vá para São Paulo conhecer o campus da USP. Eu já tinha duas irmãs morando em São Paulo, para mim foi fácil vir, ficar na casa de uma delas, e nós fomos então visitar o campus. A estratégia era o seguinte, um conterrâneo que estudasse em determinada faculdade, nos recebia, nos falava sobre o curso e nos mostrava as instalações da faculdade. Assim, nós conhecemos a ECA, conhecemos a FEA, conhecemos o Instituto de Química, conhecemos a POLI. A POLI já tinha o bienio ali, que era um prédio que pairava sobre um espelho d'água redondo. Meu Deus, que coisa estranha, linda, diferente. E também conheci dois prédios que ficaram marcados, gravados na minha memória. O prédio da história e o prédio da FAO. Olha que coisa interessante, não tinham portas, não tinham janelas. Ali a luz vinha de cima, vinha do teto. Olha que coisa estranha, não tinham escadas, tinham rampas. E ali o ar entrava, saía, misturava o dentro e o fora. Tudo era aqui, tudo era ali, tudo era interno, tudo era externo. Ou seja, uma bagunça fantástica. Essa visita, esses dois prédios especificamente, foram a gota d'água para eu decidir fazer arquitetura. Claro, final de ano, vim para São Paulo e ali já tinha a obrigação de eu levar determinados materiais. Materiais que eu nem conhecia. Escalímetro, régua T. E eu precisava comprar essas coisas todas. Nem sabia onde é que vendia. Aí o namorado da minha irmã, que fazia pole na época, disse para mim, pode deixar que eu tenho uma régua T. Eu vou até o CRUSP. O CRUSP era o local onde ficavam os estudantes que vinham do interior de outros estados com menos posse e moravam então nesse espaço. Mas nós estávamos em 68, ano das manifestações estudantis. Ali o CRUSP era muito visado e o Ivo acabou não voltando. Do CRUSP ele foi direto para a prisão, para o DOPS. Foi um momento bem complicado, logo depois ele voltou. No final do ano eu prestei exame para a FAO, mas eu era muito fraco em física, não sabia nada de história. Fui muito bem de desenho, mas isso não bastou para que eu passasse. Depois eu fiz um ano de cursinho e realizei o sonho de entrar na faculdade, de entrar na FAO, aquele espaço maravilhoso e ser recebido por uma festa. Olha que diferente! Naquela época, se eu fosse cursar o Marquense, eles me davam trote, me raspavam a cabeça. Imagina, naquela época era todo mundo cabeludo, estar com a cabeça raspada era bastante humilhante. E ali eu fui recebido com uma festa no Laguinho. O Laguinho era uma depressão do asfalto em frente à faculdade. E esse Laguinho era uma releitura moderníssima do lago que existia lá na Faculdade de Arquitetura da Rua Maranhão, que tinha um chafariz da antiga casa. Foi um banho, um banho delicioso, um banho de boas-vindas. Enchemos a cara, foi fantástico. E essa era a faculdade que eu queria. Uma faculdade fora dos padrões, fora daquela história de sentar, cadeira, professor. Ali éramos todos alunos, todos interessados em fazer arquitetura, todos interessados numa melhor cultura, todos interessados numa sociedade melhor para o Brasil. Comecei a fazer o curso, mas eu precisava fazer um estágio para poder me manter ali na faculdade. E consegui um trabalho no Escritório de Arquitetura para aprender a desenhar. E ali então eu ficava apagando com gilete sobre o papel vegetal, desentupia a caneta, danquim. Comecei a escrever, a normografar. Normógrafo era uma coisa até estranha. Tinha umas reguinhas com a letra sulcada. E você, através de uma pecinha chamada aranha, você transmitia aquelas letras para o papel com uma canetinha de nanquim. E o escritório desse arquiteto era dividido com um paisagista, com um arquiteto-paisagista, o Luciano Fiaschi. Bem, acabou o trabalho de arquitetura, eu comecei a trabalhar com o Luciano e comecei a ver paisagismo. Que coisa fantástica! Não tinha que se preocupar com altura de pia, com largura de geladeira, tamanho de porta, tamanho de janela. Não! Era uma coisa livre, leve, solta. Ali a gente fazia umas curvas enormes, umas muretas-bancos. Veja aqui o nosso vídeo da mureta-banco até os gostosos, lá onde os atuais. É bem bacana! Assim, então, eu comecei a trabalhar com paisagismo, até que um professor, olhando um trabalho, ainda no primeiro ano, me falou Seu trabalho me lembra os projetos do Roberto Coelho Cardoso. E me disse, era uma fazenda e ali tinha, bem na entrada, uma área de serviço. E ele fez um túnel de bambu, desviando dessa área de serviço e chegando até um lago grande. E desse lago você tinha a vista mais importante da casa. Ele fez um vazio em forma de túnel escuro, para te jogar na frente daquele lago claro, ensolarado. E você vê, então, a casa. Aquilo, para mim, foi fantástico. Com um simples bambu, que na minha terra era simplesmente um mato, ele conseguia fazer uma coisa linda. Ele conseguia criar beleza. E aí, então, eu decidi fazer arquitetura paisagística. Fiz todos os cursos dessa disciplina e realmente fiquei apaixonado por paisagismo. Isso foi há 50 anos atrás. E aqui, então, eu respondo por que é que eu fui para esse caminho, numa época em que o arquiteto era empregado da madame. E o paisagista era o ajudante do empregado da madame. Não me arrependo, acho que o paisagismo é uma profissão do futuro. É uma coisa maravilhosa, que tem muito potencial ainda para acontecer. Nós só estamos no início desse campo fantástico a ser desbravado, que é o paisagismo brasileiro. Pessoal, muito obrigado por vocês terem visto o vídeo e deixo aqui meu abraço para todo mundo. Tchau, tchau.